Amém, momentos difíceis, momentos desafiadores pelos quais nós estamos passando, mas também uma oportunidade de buscarmos ainda mais ao Senhor, uma oportunidade de lembrarmos que nele nós podemos confiar, a palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e nesse tempo quero convidar você a orar junto comigo, por esse tempo tão desafiador, eu imagino que você tenha, infelizmente, nós estamos num momento onde praticamente todos nós temos conhecidos ou pessoas próximas que foram acometidas pela Covid ou talvez estejam em casa, internadas, passando por momentos difíceis e eu creio que o Espírito Santo está colocando agora no seu coração o nome daquela pessoa que está passando por esse momento difícil, eu quero orar com você, mas no primeiro momento eu quero convidar você a fazer a sua oração, a colocar o nome dessa pessoa que o Senhor está trazendo a sua mente agora, você que está conosco também nos assistindo pelas redes sociais, lembra daquela pessoa, por quem você tem intercedido, por quem você tem clamado, nesse tempo nós vamos orar novamente pedindo que a mão de Deus seja sobre elas, o primeiro momento de oração é teu, quero dar um minutinho para você, para você estar orando, colocando o nome dessas pessoas diante do Senhor, pedindo pela intervenção, em seguida eu vou estar orando ratificando, cada oração feita aqui, cada oração feita conosco, pelas redes e também pela televisão Pai nós estamos vivendo um momento tão desafiador, um momento tão atípico, um momento a Deus que tem alcançado a Pai, todas as pessoas de todas as classes, em todos os lugares do mundo mas Deus, essa situação é uma oportunidade de lembrarmos o quanto somos dependentes do Senhor e nós cremos sim, que o nosso socorro vem do Senhor, nós cremos sim, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que quando quer agir, ninguém pode impedir, nós cremos sim, que o Senhor já tem a resposta nós cremos sim, que o Senhor tem dado e está dando sabedoria para os pesquisadores para que em breve nós possamos realmente ter acesso de maneira prática a vacinação para toda a população, para toda a humanidade Pai mas Deus, enquanto isso não acontece, nós pedimos em nome de Jesus protege o teu povo, protege a tua igreja, protege nossos irmãos, nossos amigos, nossos familiares Pai, aqueles que já foram acometidos pela Covid, em nome de Jesus traz a tua cura, derrama o teu bálsamo de cura tua palavra diz que o Senhor é o Jeová Rafa o Deus que cure, nós clamamos em nome de Jesus visita cada um que está, ó Deus, passando pela dor pelo mal estar, pelo desconforto da Covid e clamamos por aqueles que estão internados nesse tempo em nome de Jesus, visita lá onde estão que eles sintam a boa mão do Senhor, o cuidado do Senhor o renovo do Senhor e que em breve nós possamos estar aqui celebrando cura, celebrando restauração em nome de Jesus Pai, nós dependemos do Senhor e nós clamamos entra com providência, põe a tua mão traz a cura, porque nós dependemos do Senhor e reconhecemos que só o Senhor é Deus reconhecemos a tua soberania, reconhecemos a tua grandeza e sabemos que o nosso socorro vem do Senhor por isso clamamos a ti na certeza que o Senhor nos ouve, não porque nós mereçamos mas porque o Senhor é um Deus de amor um Deus de graça e um Deus de misericórdia oramos a ti agradecidos em nome de Jesus amém e amém quero ler com vocês um texto que está lá no livro de Gênesis capítulo 22 versos 1 ao 14 Gênesis capítulo 22 versos 1 ao 14 você pode acompanhar conosco na sua Bíblia no seu aplicativo será projetado aqui também e nós vamos fazer a leitura desse texto agora Gênesis capítulo 22 versos 1 ao 14 o texto vai dizer o seguinte passado algum tempo Deus pôs a Abraão a prova dizendo-lhe Abraão e ele respondeu eis-me aqui e então disse Deus tome o seu filho o seu único filho Isaac a quem você ama e vá para a região de Moriá sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei na manhã seguinte Abraão levantou-se preparou o seu jumento levou consigo dois dos seus servos e Isaac seu filho depois de cortar a lenha para o holocausto partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia lhe indicado e no terceiro dia de viagem Abraão olhou e viu o lugar ao longe e disse-lhe aos seus servos fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá depois de adorar voltaremos presta bem essa palavra presta bem atenção ele diz voltaremos e Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac e ele mesmo levou as brasas para o fogo e também a faca e caminhando os dois juntos Isaac disse a seu pai Abraão meu pai sim meu filho respondeu Abraão Isaac perguntou as brasas e a lenha estão aqui mas onde está o cordeiro para o holocausto e respondeu Abraão Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto meu filho e os dois continuaram a caminhar juntos e quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha amarrou seu filho Isaac e colocou sobre o altar em cima da lenha então estendeu a mão pegou a faca para sacrificar seu filho mas o anjo do Senhor o chamou do céu Abraão Abraão eis-me aqui respondeu ele não toque no rapaz disse o anjo não lhe faça nada agora sei que você teme a Deus porque você não me negou o seu filho o seu único filho Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto e foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho e Abraão deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá por isso até hoje se diz no monte do Senhor se proverá que Deus fale aos nossos corações através desse texto esse texto eu gosto muito e desde a minha infância desde que eu comecei a ler a Bíblia ele sempre me intrigou porque vinha um questionamento poxa mas se Deus sabe todas as coisas se Deus conhece o que vai acontecer se Deus sonda os corações porque que ele vai provar Abraão será que ele não sabia que Abraão iria obedecer será que ele não sabia que Abraão iria sim seguir a vontade do Senhor será que ele não sabia claro que sabia porque Deus sabe todas as coisas e aí veio então o questionamento por que então que Deus pôs Abraão a prova se ele já sabia o que iria acontecer se ele já sabia que Abraão iria obedecer e sabe o título dessa mensagem vai dizer o seguinte Deus pediu Isaac mas ele queria Abraão porque na realidade quando eu fui estudar essa palavra e Deus me deu a oportunidade de preparar para compartilhar a mensagem com vocês aqui eu entendi de Deus que a questão da prova não tinha a ver com Isaac mas tinha sim a ver com Abraão a questão não era Deus saber se Abraão iria ou não obedecer porque Deus já sabia mas Abraão precisaria sim fazer uma autoavaliação e analisar quem realmente era a prioridade no seu coração fazer uma autoavaliação e rever se realmente ele continuava sendo o amigo de Deus o pai da fé aquele que obedeceria a Deus a despeito de qualquer situação aquele que saiu da sua terra da sua parentela sem questionar mas o tempo passou e Deus prometeu a Abraão quando ele tinha 75 anos um filho e o tempo passou e se foram 25 anos até vir Isaac imagina a expectativa já um jovem dos seus 100 anos de idade na expectativa a Bíblia dizia que eles não podiam ter filhos Sara era estéreo e quando vem aquele filho é o filho da promessa o filho sonhado o filho almejado e ele começa então a cuidar a proteger imagina o filho não ia andar de bicicleta mas começou a andar de camelo e ele segurando o filho para não cair o filho sendo cercado de todos os cuidados de todo o zelo pelo pai e pela mãe sendo super protegido porque era sim o filho da promessa mas mais do que isso era o filho da velhice mais do que isso era o filho do milagre mais do que isso era o filho que daria a sequência toda uma história de uma nação então se consegue imaginar o coração de Abraão amando aquele filho cuidando daquele filho e super protegendo aquele filho e de repente vem esse desafio de Deus vem essa ordem de Deus e aí a gente para para pensar mas por que? sabe a Bíblia não vai dizer mas muito provavelmente aquele zelo aquele cuidado em excesso estava tomando o coração de Abraão e Deus precisava trazer o coração de Abraão para o lugar e aí então Deus faz essa prova não para que Deus pudesse saber mas para que Abraão pudesse entender quem tinha de ser o primeiro no seu coração a Bíblia vai mostrar isso em outros momentos o quanto Deus leva o homem a fazer uma autoavaliação quando a gente vai um pouco mais a frente a história de Jacó naquela luta com o anjo o anjo pergunta qual o seu nome? e se para para pensar você acha que aquele anjo não sabia qual era o nome de Jacó? claro que ele sabia mas Jacó significava enganador aquele que passava a perna o usurpador e quando o anjo pergunta ele leva Jacó a fazer uma autoavaliação de quem ele era e quem ele precisava deixar de ser quando a gente vai para o novo testamento Jesus está ali Bartimeu diante de Jesus o cego Bartimeu clamando os filhos de Davi tem misericórdia de mim e Jesus diante dele fala assim o que você quer que eu faça por você? gente vocês acham que Jesus não sabia? será que Jesus vendo um cego já curou tantos cegos já tinha realizado o milagre trazido a visão a tantos outros aquele homem diante dele Jesus pergunta o que você quer que eu faça? Jesus sabia mas aquele homem precisava declarar o quanto ele precisava de Jesus sabe muitas vezes nós temos que passar por momentos para lembrarmos quem é a prioridade em nossas vidas precisamos passar por situações para voltarmos ao rumo e não perdermos a direção de quem deve ser o Senhor em nossas vidas eu creio que essa prova não tem nada a ver com Isaac tudo a ver com Abraão para que ele pudesse voltar ao Senhor para que ele pudesse lembrar que o Senhor o abençoador era muito maior do que a bênção que era o seu filho Isaac e a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é justamente essa não permita que a bênção tome o lugar do abençoador não permita que a bênção tome o lugar do abençoador o texto vai dizer ali no verso 2 então disse Deus tome seu filho seu único filho Isaac a quem você ama e vá para a região de Moriá e sacrifique-o ali com o holocausto num dos montes que eu lhe indicarei você consegue imaginar a situação de Abraão puxa Deus mas não é esse o filho da promessa não é esse aquele que vai perpetuar vai trazer uma nova história mas Deus leva ele a fazer essa avaliação muito provavelmente porque ele estava muito mais focado na bênção e deixando de lado o abençoador e isso acontece no decorrer da história da palavra de Deus quantas vezes o povo deixou o abençoador olhando mais para a bênção tem uma história interessante quando o povo estava ali no deserto e as serpentes vindo para picar o povo de Israel porque eles tinham sido rebeldes e então levantado uma serpente de bronze como símbolo até direcionando para Jesus e aquelas quem olhasse para aquela serpente então seria curado e não seria atacado pelas serpentes a que estavam a sua volta e a serpente então servia somente como símbolo mas o texto vai dizer muitos anos a frente lá no segundo livro de Reis que quando Ezequias restaura o culto quando Ezequias restaura o templo quando Ezequias restaura a adoração ao Senhor a Bíblia vai dizer que ele tem que destruir a serpente de bronze que passou a ser adorada passou a ser os povo de Israel já estavam queimando incenso adorando idolatrando a serpente que era só um símbolo e esquecido que quem tinha curado quem tinha protegido era o Senhor quando a gente vai para o Novo Testamento nós vamos ver que os apóstolos Paulo e Barnabé estavam ali na cidade de Icônio e eles em nome de Jesus trazem a cura a um homem que tinha os pés aleijados e a Bíblia vai dizer que aquele povo ali ao invés de reconhecer o Senhor começa a adorar Paulo começa a adorar a Barnabé e ao invés de reconhecer aquele que era o abençoador começa a adorar aquele que era o canal de bênção somente mas sabe isso acontece muitas vezes nas nossas vidas quantas vezes nós clamamos tanto por uma resposta por uma bênção naquela expectativa e quando o Senhor nos abençoa nós começamos a valorizar muito mais a bênção do que o abençoador nós começamos a valorizar muito mais aquilo que nós recebemos do que quem foi o provedor ou o abençoador nos deu aquele presente quantas vezes o Senhor nos dá uma carreira tão esperada tão almejada e aquela carreira passa a ser alvo de idolatria e nós focamos tanto naquilo e não é pecado você querer algo mais na sua vida mas essa bênção não pode ocupar o lugar do abençoador quantas vezes nós buscamos talvez um imóvel talvez uma viagem talvez um carro talvez um cônjuge um noivo uma noiva e quando o Senhor nos concede nós acabamos por valorizar muito mais ou focar muito mais na bênção do que no abençoador eu gosto muito de carro tinha um comercial de uma companhia uma companhia de poços de gasolina que dizia que eles eram apaixonados por carros como todo brasileiro e eu sou um pouquinho mais apaixonado por carro a gente viajou com o Pastor Thiago duas semanas atrás a gente foi comentando sobre carro boa parte da viagem descobri que ele também é um apaixonado por carros e o meu sonho era ter um carro bom um carro bonito e quando eu estava para me casar com a Silmara fizemos 26 anos e casado faltavam uns 40 dias casamos dia 26 de março de 94 e eu consegui pela graça de Deus já tinha um outro carro mas consegui comprar um Fiat 147 sabe o que é isso Thalita você não tinha nem nascido quando tinha o Fiat 147 mas o Fiat 147 C no 85 placa ACT 2956 rodas Fittipaldi rebaixado escape dimensionado bancos reclináveis com veludo navalhado conta giros pensa no carro eu apaixonado por aquele carro lavava passava pretinho no pneu passava perfume dentro do carro casei com a Silmara ela foi me fazer um agrado de lavar o carro um dia que eu estava ocupado eu voltei fiquei brabo com ela porque ela não sabia lavar o carro que absurdo e ela ficou braba comigo porque eu fiquei brabo com ela quase tivemos uma crise conjugal por causa do carro mas sabe eu era tão apegado àquele carro tão apegado que eu esqueci de quem era o autor da bênção na minha vida e primeiro mês que eu estava com o carro vem um abençoado eu estava com o carro estacionado e ele bate na porta do carro e afunda a porta lá vou eu consertar três meses depois carro consertado e eu continuando cuidando do meu carro e vem um outro abençoado um senhor que estava embriagado e bateu no paralama traseiro e eu tive que consertar de novo aí estava eu mais alguns meses e eu estava parado no sinaleiro e vem um outro cidadão e bate no para-choque dobra o para-choque faz um estrago e eu consertando o carro falando Deus por que o senhor não cuida do meu carro puxa eu peço tanto e o senhor não me ajuda a cuidar do meu carro e o meu sonho era ter um carro zero e eu trabalhava numa empresa que um ano depois eles facilitaram e eu consegui comprar um Corsa zero quilômetro em 95 era o carro que todo mundo sonhava tinha fila de espera eu falei bom comprei agora o meu carro zero um mês que eu estava com o carro eu trabalhava no mundo corporativo visitava médicos visitava os médicos em Rio Negro e quando eu voltei da clínica alguém tinha batido na traseira e afundado a traseira do meu carro com um ou dois meses de uso zero quilômetro eu falei Deus por que o senhor permite isso na minha vida e aí fui lá e consertei o carro levei para a concessionária restauraram o carro uns três meses depois eu visitando médicos e vou estacionar aqui no centro cívico e de repente a hora que eu paro vem um menino com a bicicleta e faltou freio na bicicleta e ele deu com a bicicleta na frente do carro para ele não sair rolando ele grudou no retrovisor arrancou o retrovisor do carro e aí aquele retrovisor passou riscando todo o capô do carro a bicicleta amassou a porta fez um estrago aí eu fui orar eu falei Deus não é possível por que que o senhor permite que isso aconteça com o meu carro e sabe a resposta de Deus para a minha vida a resposta de Deus foi a seguinte olha porque você pensa que o carro é teu enquanto o carro for teu você vai querer cuidar eu vou deixar você cuidar e você não é capaz de cuidar mas quando você entender que o carro não é teu o carro é meu e é uma bênção que eu dou para você aí eu vou cuidar dele para você e naquele dia eu fiz uma oração pedindo perdão para Deus e reconhecendo que tudo vinha dele a partir dali não bati mais carro não bateram mais em mim os carros permaneceram conservados graças a Deus e hoje eu entendo que tudo é do senhor mas sabe eu estou falando este carro bem material mas quantas vezes nós fazemos isso com alguém da nossa família talvez com o seu esposo talvez com a sua esposa talvez com o seu filho quando a gente olha para a história de Abraão Deus tinha que mostrar para Abraão que Isaac não era filho de Abraão era um presente de Deus para ele mas ele pertencia ao Senhor o que tem ocupado o lugar do abençoador na tua vida sabe o Salmo 127 vai dizer que se o Senhor não guardar a casa não construir a casa em vão trabalhos que edificam se o Senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela fala assim inútil será você repousar tarde levantar cedo comer o pão que duramente você conseguiu porque o Senhor abençoa os seus amados enquanto dormem e a sequência desse Salmo vai dizer que os filhos são a herança do Senhor recompensa que ele dá como flechas nas mãos do guerreiro e a impressão que dá que está dissociada a primeira parte do Salmo com a segunda parte do Salmo o que que isso tem a ver mas isso te dizer tem tudo a ver porque continua dizendo que o seu Senhor não cuidar dos nossos filhos em vão nós estaremos protegendo e a Bíblia vai dizer que os filhos são herança do Senhor a Bíblia vai dizer que os filhos são como flechas na mão do valente que ele coloca feliz é aquele que os tem na sua aljava naquele suporte para ele guardar as suas flechas e quando eu estava estudando também esse Salmo me chamou a atenção o seguinte flecha na aljava perde o seu efeito o objetivo da flecha não é estar na aljava o objetivo da flecha é ser lançado e se eu trouxer os meus filhos e ficar com eles para mim o tempo todo e achar que sou eu que cuido e super proteger vai perder o objetivo porque os filhos precisam ser lançados o grande desafio para nós é lançarmos no alvo correto esse é o grande desafio e talvez esse fosse o desafio que Abraão estivesse passando entendendo assim olha preciso lançar o meu filho entender que ele não é meu mas é um presente do Senhor para que ele possa dar sequência ao projeto de Deus e não o meu projeto e quantas vezes nós fazemos isso sabe o filho é herança do Senhor é como flecha na mão do valente e precisa ser lançado porém precisa ser lançado no alvo correto e a Bíblia vai dizer o apóstolo Paulo vai dizer que o nosso alvo é quem? é Cristo então quando nós lançamos os nossos filhos sabendo que eles terão uma caminhada uma continuidade nessa vida nós precisamos lançá-los no alvo correto que é em direção ao Senhor quando nós entendemos isso nós lembramos que o abençoador é mais importante que a bênção e nós direcionamos sim os nossos filhos presentes do Senhor em direção ao alvo correto que é Cristo dia 23 de outubro agora eu casei a minha filha mais velha graças a Deus graças a Deus a impressão né Tiaguinha que ela estava encalhada não, não é isso graças a Deus estava bem namorando mas era para ela casar dia 29 de março aí veio a pandemia mudamos a 21 de junho veio a pandemia não foi possível casou dia 23 de outubro graças a Deus ficamos felizes por essa vitória mas sabe dez dias antes do casamento ela estava no trabalho e eu falei para a Silmara amor, está chovendo eu vou ter que buscar a Letícia que ela vai se molhar eu estava preocupado e a Silmara falou assim amor tudo bem mas você tem que entender que daqui dez dias ela será uma mulher casada gente, soa tão estranho isso mulher casada uma criança que absurdo como assim a minha criança a minha menina mulher casada mas sabe a Silmara falou aquilo e eu fui orar e Deus falou assim William é um novo tempo é hora de você lançar você e a Silmara precisam lançar como vocês tem feito até agora a Letícia em direção ao alvo uma nova etapa no novo desafio ela é bênção mas eu sou o abençoador que deu ela e vocês tiveram o privilégio de conduzi-la nessa caminhada a partir de agora é sim um novo tempo e sabe se nós ficássemos ali não, não vou abrir mão da Silmara da Letícia não vou abrir mão da minha filha ela estaria na aljava e talvez nós estivéssemos dando muito mais atenção à bênção do que sim ao abençoador aquele que tem um plano ainda maior graças a Deus ela casou com o Felipe que eu gosto amém meu genro do coração está me assistindo aqui e eu que estava preocupado porque a gente super protegia a Letícia descobrimos que o Felipe protege ainda mais até está estragando ela de tanto que ele cuida dela mas graças a Deus ela está numa nova etapa e a gente entendeu que ela é flecha nas mãos do valente me senti bem quando eu li esse texto flecha nas mãos do valente no desafio de encaminharmos em direção ao Senhor sabe quantas vezes nós nos apegamos estou usando o exemplo aqui da minha filha a gente ainda tem a Ana Júlia graças a Deus está com 10 anos então eu e a Silmara temos bastante tempo para desfrutarmos dela na nossa aljava ainda mas isso vai acontecer daqui muito tempo ainda e vai nós viveremos essa etapa mas não podemos deixar jamais de lembrar que ela é bênção mas o abençoador é aquele que tem que ser honrado tem que ser valorizado e a vontade dele é que precisa prevalecer nas nossas vidas o que tem ocupado o lugar de Deus em sua vida o que tem substituído qual tem sido a bênção que Deus tem te dado que tem ocupado substituído o lugar de Deus e quantas vezes nós deixamos de viver a vontade plena do Senhor passamos sim por situações e provação porque damos mais atenção a bênção do que o abençoador Abraão entendeu isso e quando Abraão entendeu ele falou Senhor eu vou sim obedecer Senhor eu vou sim ouvir a tua voz Senhor eu vou sim fazer a tua vontade e o texto vai dizer então que ele prepara a comitiva e eles vão para sacrificar e o que me chama atenção é a confiança no Deus a quem ele seguia porque ele falou assim nós iremos sacrificar e nós voltaremos Abraão não estava mentindo ali Abraão não estava tentando enganar ninguém Abraão tinha convicção que Deus iria prover Abraão ali tinha seu coração voltado para o lugar e entendido que Deus iria prover e a segunda lição que eu quero compartilhar com você nessa noite é justamente essa creia na provisão de Deus a Bíblia diz que Abraão responde ao seu filho filho Deus há de prover Deus proverá Abraão não sabia exatamente como iria acontecer mas ele cria sim na provisão de Deus Abraão não sabia de que maneira iria acontecer mas ele tinha certeza que iria acontecer porque ele confiava num Deus todo poderoso porque ele confiava num Deus que já tinha dado provas do seu amor ele confiava num Deus que não o desamparava e a partir daquele momento ali certamente seu coração já estava no lugar entendendo que Deus iria sim prover ele não sabia o que iria acontecer mas Deus iria fazer sabe o mesmo Deus de Abraão é o teu Deus o mesmo Deus de Abraão é o Deus que está com você o mesmo Deus de Abraão é o Deus que fala assim eis que eu estou convosco todos os dias e é promessa dele então creia ele irá prover ele não irá te desamparar ele está com você eu não sei como mas ele vai fazer eu creia que se a gente fosse perguntar pra vocês aqui certamente vocês teriam lembranças de situações inusitadas onde Deus proveu de uma maneira que vocês nem imaginavam a gente estava aqui segunda-feira no Holy Hour foi muito gostoso ouvir o testemunho do pastor Marcílio junto com a Tininha descobri que ela se chama Ana Cristina até então eu sabia que era Tininha depois de alguns anos fui descobrir o nome da Tininha e eles comentando do cuidado de Deus luta e sim desafio e sim mas no momento certo na hora certa de onde eles nem imaginavam Deus entrava com provisão porque esse é o Deus que não nos desampara esse é o Deus que está conosco em todas as situações esse é o Deus que nos sustenta esse é o Deus que promete não nos desamparar pra quem eles que não sabem eu sou pastor tenho o privilégio de ser pastor numa congregação da PIB ali em Almirante e Tamandaré tem alguns outros desafios aqui na sede mas sou pastor ali e nós temos o privilégio de cuidar de algumas pessoas ali três anos atrás nossos cultos hoje são pela manhã por isso que a noite eu estou aqui mas então eles eram pela manhã e no domingo de manhã um domingo chuvoso eu fui lá preparar o local pro culto a pessoa queria fazer a limpeza não pôde eu falei eu vou e fui lá limpar preparar e eu tinha duas cestas básicas no porta-malas do carro e eu lembrei de uma pessoa que estava precisando sabe quando Deus fala assim aquela pessoa precisa de um alimento e eu pensei bom quando eu terminar de limpar eu saio daqui antes do almoço e vou lá e entrego e a chuva muito forte e eu terminei de limpar cansado todo molhado entrei no carro estou voltando pra casa eu moro aqui perto da PIB vindo lá de Itamandaré e quando eu estava voltando tinha rodado já alguns quilômetros Deus falou assim e é sexta? eu falei Deus toma olhado entrego a noite e sabe quando você tenta lutar com o Espírito Santo o Espírito fala assim volta eu falei senhor eu entrego a noite olha aqui eu já fui lá já limpei o templo já preparei tudo eu volto pra casa a noite eu entrego e eu tentei andar mais um pouco que o Espírito incomodou e falou volta e tá bom senhor e voltei cheguei lá naquela casa era um lugar de difícil acesso uma estrada de chão parei o carro chovendo peguei a cesta básica pus nas costas desci alguns metros todo encharcado e bati na porta com a cesta básica na mão e a hora que eu bati aquela pessoa abriu ela começou a chorar e eu falei olha Deus mandou trazer pra você e ela falou pastor eu estava orando agora e eu não sabia como mas Deus falou que ele iria providenciar o meu almoço nós não tínhamos o que almoçar mas Deus me deu paz no coração dizendo eu vou providenciar o seu almoço e eu cheguei lá onze e meia da manhã e deu tempo deles fazerem o almoço a noite estar conosco no culto e quando eu entrei no carro eu falei tá bom Deus quando o senhor mandar eu vou eu não discuto mais porque se o senhor quer abençoar quem somos nós pra impedir sabe Deus provê Deus sustenta Deus vai entrar com a resposta certa na hora certa do jeito certo que é o jeito de Deus e assim como Abraão não sabia como mas ele sabia que iria acontecer Deus quer fazer isso com você também creia na provisão de Deus terceira e última lição que eu quero compartilhar que eu aprendo com você nessa noite através desse texto é que assim como Abraão eu preciso sacrificar o meu Isaac assim como Abraão eu preciso sacrificar o meu Isaac você pode dizer talvez pastor mas Abraão não sacrificou Isaac a Bíblia vai dizer que Deus providenciou o Cordeiro e Abraão não sacrificou como é que eu tenho que sacrificar assim como Abraão mas sabe a obediência de Abraão começou no seu coração e ali sim ele obedeceu e ali sim ele cumpriu a vontade do Senhor e o sacrificar não foi tirar a vida mas foi colocar Isaac no lugar certo e Deus no lugar de prioridade porque esse é o lugar de Deus ele precisa ser o primeiro no meu e no seu coração tem uma música que eu gosto bastante acho que a Talita vai conhecer que diz assim se ele não for o primeiro no seu coração então já não é mais nada não passa de uma ilusão mas se ele for o primeiro seu companheiro motivo do seu existir você vai viver você vai sorrir e você vai vencer o Senhor precisa ser o primeiro no meu e no seu coração o Senhor precisa ser prioridade e quando eu entendo isso eu sacrifico eu abro mão daquilo que seria o primeiro na minha vida talvez aquela bênção que o Senhor me deu e eu coloquei no lugar de Deus para lembrar que o abençoador é mais importante quando eu entendo isso eu coloco o Senhor como prioridade da minha vida dizendo o Senhor não abro mão de estar na presença do Senhor Senhor não abro mão de colocar o Senhor como o primeiro na minha vida Senhor se precisar deixar de lado o segundo ou terceiro plano as demais coisas as pessoas eu vou fazer porque o Senhor precisa sim ser prioridade na minha vida não importa o momento não importa a circunstância não importa a situação nós adoramos ao Senhor por quem Ele é muito mais do que pelo que Ele pode fazer por nós assim como Abraão eu preciso sim deixar para trás ou deixar de lado aquilo ou aqueles que ocupam o lugar de Deus na minha vida mas sabe a benção maior é que ao contrário do Velho Testamento onde sacrifício um animal teria de morrer ou aqui talvez até nessa nessa situação Isaac estava colocado ali nesse momento de sacrifício mas a partir do sacrifício real de Jesus Ele morreu e deu a vida por nós o nosso sacrifício não tem mais a ver com morte e tem a ver com vida morte sim do meu eu morte sim da minha vontade muitas vezes egoísta mas vida em Jesus o apóstolo Paulo na carta aos romanos capítulo 12 verso 1 diz assim portanto rogo irmãos pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo santo e agradável a Deus este é o culto racional de vocês e este é o sacrifício que nós fazemos quando a nossa vida é colocada no altar do Senhor quando a nossa vida o nosso dia a dia a nossa família os recursos ou tudo aquilo que o Senhor colocou para nós estão à disposição do Senhor dizendo Senhor sou um instrumento sou um mordomo faça-se a tua vontade mas para que eu entenda isso eu preciso lembrar que o Senhor precisa ser o primeiro na minha vida Deus não queria Isaac Deus queria o coração de Abraão sabe talvez você esteja passando por situações na sua vida que você não entenda o que está acontecendo talvez você esteja passando por momentos difíceis na sua vida onde você não saiba o que irá acontecer ou qual será a resposta porque que Deus está permitindo isso mas nessa noite eu quero orar com você eu creio que o Espírito Santo deve ter colocado no seu coração no seu você que está assistindo conosco também aqui pela internet dizendo quais tem sido as bênçãos que tem ocupado o lugar do abençoador quais tem sido os motivos que tem levado que tem levado você a se afastar do Senhor ou talvez até seguir ao Senhor mas não tendo ele como prioridade em sua vida hoje eu quero dizer em nome de Jesus que é tempo de voltarmos para o Senhor e lembrar que ele precisa ser o primeiro a minha oração é que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração e nesse tempo aqui você fez uma avaliação uma reavaliação de vida dizendo Senhor o que eu preciso colocar no altar do Senhor dizendo olha Senhor é teu e não meu Senhor isso não pode ocupar o teu lugar o Senhor tem que ser primeiro eu não quero dizer aqui não estou dizendo para você deixar de amar o seu filho deixar de amar o seu cônjuge deixar de valorizar aquilo que o Senhor tem dado mas o que eu estou dizendo é que tudo isso não pode ocupar o lugar de Deus na sua e na minha vida se o Espírito Santo falou ao seu coração nessa noite e você quer entregar colocar diante do altar do Senhor seja um cônjuge seja um familiar seja um patrimônio talvez seja uma carreira dizendo Senhor eu entrego ao Senhor porque a minha vida precisa ser esse sacrifício vivo eu quero convidar você a ficar em pé que eu quero orar pela tua vida aí onde você está amém Deus abençoe eu sou o primeiro a estar em pé aqui porque quando o Senhor coloca uma palavra no meu coração no nosso coração que ministramos aqui nós somos os primeiros a ser ministrados por essa palavra para daí sim repartirmos com vocês e a minha oração em nome de Jesus é que o Espírito continue a ministrar ao seu coração tudo aquilo que eu não consegui expressar com palavras aqui mas o Senhor vai continuar falando o Senhor vai continuar ministrando em nome de Jesus você que nos assiste também em nome de Jesus eu quero convidar você a fazer essa oração junto conosco nesse tempo Pai em nome de Jesus eu sou o primeiro a estar aqui junto com os meus irmãos com os nossos queridos com esse povo precioso a Deus reconhecendo que o Senhor é o primeiro reconhecendo a Deus que o Senhor tem que ter prioridade em nossas vidas declarando a Deus que o Senhor é único que o Senhor é o primeiro que o Senhor é digno de ser honrado adorado e tem que ocupar o lugar principal no meu e no nosso coração Pai em nome de Jesus a Deus nós colocamos diante do altar do Senhor ó Pai aquelas bênçãos que tem ocupado o lugar do Senhor que é o nosso abençoador dizendo a Deus que o Senhor é mais importante em nome de Jesus consagramos aqui filhos consagramos aqui cônjuges consagramos carreiras bens porque nada é nosso tudo é do Senhor e nós colocamos diante do altar dizendo que nós queremos ser sim que as nossas vidas sejam sacrifícios vivos santos e agradáveis ao Senhor que por onde nós passarmos nós possamos exalar o bom perfume de Cristo reconhecendo que o Senhor ó Deus faz diferença em nossas vidas e o Senhor é o primeiro em nome de Jesus que o Senhor continue a ministrar o coração tanto daqueles que estão aqui como aqueles que nos assistem ó Deus pela TV pelas redes sociais e que nós possamos a Deus deixar o Senhor continuar a nos direcionar através do Teu Espírito levando para o caminho certo adorando o Senhor da maneira certa reconhecendo a grandeza e o poder do Senhor em nome de Jesus esse sacrifício de Jesus esse ao qual nós falamos que nos dá oportunidade de sermos sacrifícios sacrifícios vivos esse sacrifício de Jesus aconteceu lá naquela cruz ele sim deu a sua vida ele sim se fez sacrifício para que hoje nós pudéssemos estar aqui para que hoje nós pudéssemos chamar esse Deus maravilhoso de Pai porque é ele que nos religa ao Senhor Jesus nos dá esse privilégio de voltarmos ao Senhor e chamá-lo de Pai em nome de Jesus esse sacrifício não foi em vão porque nós estamos aqui e nesse tempo nós estamos aqui também para lembrar desse sacrifício para celebrar não a morte de Jesus mas a vitória de Jesus sobre a morte que permite que sejamos aqui vivendo esse tempo especial você vai ver a frente da sua poltrona aqui o nosso kitzinho de ceia você que está em cima na galeria você vai ver umas bandejas aqui a frente também sem glúten para você que precisa temos ali atrás a bandeja e nós vamos nesse tempo aqui viver esse tempo especial lembrar que o sacrifício de Jesus não foi em vão lembrar que Jesus derramou seu sangue para que nós pudéssemos ter acesso a ele améns améns Obrigado.